Acabou. O Sul não quer mais mendigos. Agora você não tem o direito de viscurembar nada aqui. Você para de atrapalhar toda essa gente que te ajuda, você não veio pra cá que não é Venezuela. Nós começamos às 4 da manhã desta sexta-feira, mais uma operação asfixia. A maior mobilização que você tem conhecimento para essa operação da história de Chapecó. São mais de 70 homens, chegamos a casa de mais de 20 viaturas, entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, a participação da Polícia Rodoviária, SAIR. Qual é o intuito? Simultaneamente nós vamos pegar em todas as áreas de Chapecó, onde tiveram pessoas dependentes químicos. Gente que dorme embaixo de uma árvore, que dorme no piso, dentro de uma construção, no estado insalubre. É uma vida extremamente indigesta. É recolher todos, concentrar todos num único lugar, servir no café da manhã, fazer um cadastro de cada um, identificar a origem de cada um, encaminhar para o internamento alguns, é conversar com outros para o retorno aos seus lares. Mas um processo que envolve saúde, envolve social, é uma ação humanitária. É uma ação de apoio, de poder dar oportunidade a todos. Mas Chapecó não terá mais ninguém no futuro, na rua da cidade. A rua não é mais opção. Para dormir na laje, no mato, na chuva, no barro, isso não é vida para um ser humano. Então nós aqui em Chapecó queremos ajudar. A gente se importa com vocês. E se importar é tirar vocês de onde estão para trazer aqui para conversar. Não, eu estou pronto para ir trabalhar. Vamos arrumar um emprego. Quem não é de Chapecó vai dar o endereço certinho onde é que mora. Tudo certinho. Rapaz, se tu falar mais uma vez, eu mando ter que carregar. Você vai ficar na tua, quieto, sentado. Não pense porque você é dependente, que nem que tu vai ficar dando ordem aqui. Você vai ter todo o acompanhamento, toda a ação humanitária, todo o carinho. Mas não vem que se converte. Você não vem para cá que não é Venezuela. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos de atuações de prefeitos de cidades da região sul do país que tem postos mendigos para correr das ruas de lá. Em especial, Florianópolis, Criciúme e Chapecó. A operação que está sendo chamada de Operação Asfixia visa tirar moradores de ruas e dependentes químicos para tratá-los em casas de ajuda. E os que não quiserem, não serão mais bem-vindos à cidade. Ô Bruno, chega aqui um pouquinho. Eu acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele e leva ali para a casa de passagem, a nossa casa de república. Dá um banho e coloca ele capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo? Então vamos, vamos. Pega aqui. Vamos lá. Inclusive, imóveis abandonados que servem de redutos para essas pessoas estão sendo demolidas. Eu sei que nós estamos próximos do Natal. Mas isso não nos impede de tomar as medidas que são necessárias para oferecer mais segurança ao povo da nossa cidade. E uma delas não é fazendo essas audiências públicas com politicagens, misturando interesse político, eleitoral, partidário. É trabalhando como tem que ser trabalhado. Dê uma filmadinha aqui, ó. Isso. Ô Fred, aonde tiver casas assim, abandonadas em Criciúme, que servem de abrigos para moradores de rua, toque a máquina, toque a máquina. E que não venha ninguém reclamar disso, não. Toque a máquina e acabe. Os moradores de rua que quiserem trabalhar, nós temos local para trabalhar. O doente, o doente, a gente trata de tratá-lo. O dependente quírico, a gente trata de recuperá-lo. Aquele que quer trabalhar, a gente encaminha para o mercado de trabalho e o vadio vai embora dessa cidade. Pode tocar na máquina aqui. Já. Manda vir. Essas atitudes estão com enorme apoio popular. Nos comentários de muitos desses vídeos, pessoas do Brasil inteiro dizem que gostariam que essa operação também ocorresse em suas cidades. Um sucesso total. Olha, tudo isso aqui foi aprendido com pessoas em situação de rua nos primeiros dias da nossa operação. Muita faca. Isso não quer dizer que todos estavam com alguma intenção ruim. Mas não há motivo para estarem com esse tipo de faca na rua. O trabalho vai continuar para garantir a segurança das pessoas que querem trabalhar ou se deslocar sem preocupação. Como eu já falei, abrigo tem, oportunidade tem. Viver na rua não pode ser uma opção. Apesar de alguns dizerem que a pessoa pode dormir na rua, não é bem assim. Ficar obstruindo calçadas, por exemplo, vai contra o código de posturas da cidade. Estar embriagado, ameaçando ou constrangendo pessoas é contravenção penal. Nós vamos agir com a lei, sem desrespeitar ninguém, mas exigindo o respeito de volta. Olá, meus amigos. Ontem fizemos um internamento involuntário. Tudo que a gente faz é para dar uma oportunidade de vida para essas pessoas. Hoje chegamos ao cúmulo de embater aqui, nesse contêiner. Dá uma olhada no que tem dentro aqui. Depois para você entender se vale a pena fazer o que a gente está fazendo. Levanta, amigos. Está vendo? Ser humano, cidadão, dormindo num contêiner. O caminhão vem, pega, carrega, depois morre, porque é moído na máquina. E o problema grave que nós vamos ter. Então, isso se chama tirar o ser humano do lixo para dar uma oportunidade. E tem gente que ainda critica isso. Tem gente que é contra o direito de ir e vir, a liberdade. Mas não pensa na vida desse camarada que está aqui. O teu problema é droga? É, eu sou dependente de química. Tem família? Tinha até 2021. Depois eu me separei, saí da casa e não voltei lá. A tua mulher era funcionária pública? Ela é? E tu fazia o que, meu Deus? Eu sou profissional na área de química. Queremos te ajudar. Não queremos te prejudicar. Queremos voltar a trabalhar. Primeira coisa, não tinha que desintoxicar e voltar a trabalhar. Aí quando tu ficar, tem que voltar a ter uma disciplina. Quando tu voltar a ter qualidade de vida, quando dizer, cara, estou bem, daqui a pouco a gente tem contato com os teus filhos para te visitar. Então, Paulo, encaminha ele, dá uma casa de passagem, toma um banho, dá uma roupa, encaminha ele, desintoxica e ir na boa casa terapêutica para ele ficar um bom tempo. Aí tu fica o tempo que precisar, não tenha pressa. Se eu vier cá seis meses fixos, o importante é que quando tu voltar, tu venha para trabalhar. Só que esses moradores de rua que não aceitam tratamento e são expulsos da cidade, têm que ir para algum lugar. E isso está gerando enorme confusão. Pois prefeitos de cidades vizinhas alegam que esses mendigos vindo de Chapecó e Criciúma estão indo para suas cidades. E eles não querem esses moradores por lá. Para São José. Para São José, foi uma combina que me trouxe, trouxe eu e mais 14 pessoas dentro da compra. E deixaram a NBR aqui em cima das 5 meses. É, amigos, se continuar assim, esses mendigos expulsos do sul vão acabar indo para a sua cidade. Porque no sul, eles não são mais bem-vindos. Você aí de casa, gostaria que seu prefeito fizesse o mesmo? Se inscreva no canal Triburbana e diga abaixo nos comentários se você é contra ou a favor da operação asfixia. Até a próxima!